Salve galera, e aí, bom dia, como é que vocês estão? Seja o cara que vai curtir, vai tirar as águas aqui, que é o Reptap, pessoal, bom dia para todo mundo, boa tarde, boa noite, bom vamos lá, para quem já conhece o canal, que já segue o canal, o expectante é normal, quem conhece o canal, até pelo próprio nome já sabe que o canal é de jogos, se você ainda não vê, escuta aqui no canal, jogos e aí, canal de jogo né, o principal jogo é o ETS, Eurotruc, já adicionei outros jogos aí, mas não dá né, o negócio é Eurotruc mesmo, aí galera é o seguinte, eu venho levando uma rotina meio pesada né, pesada no canal, onde fazer live de manhã e tarde, à noite, às vezes, às vezes duas vezes à noite, às vezes duas vezes durante o dia ou mais, e quase que não está sobrando tempo para muita coisa, principalmente para cuidar da saúde né, e também essa rotina de fazer live toda noite, está meio puxado, dá até um pedidozinho na patroa, e então, eu vou estar fazendo umas alterações, a começar por esse vídeo tá, a partir de agora eu vou estar fazendo alguns vlogs, essas coisas, e né, mostrar um pouquinho da rotina, acredito que talvez alguém vá gostar desse tipo de vídeo também, e sair um pouco do padrão da live né, toquinha, a galera fica usando da testa, que a testa é grande, e aí, pretendo reduzir em pelo menos 98% das lives à noite, pelo menos por enquanto, preciso cuidar um pouquinho da saúde, dar umas pedaladas, dar umas caminhadas, ó, estou até descalço, que eu vou já ali comprar um tênis ali para poder fazer a caminhada, o pezinho da Barbie, e aí, velho, por conta disso, vou fazer suas alterações, tá, então, pode ser que algum dia aí, durante a noite aí, de repente apareça lá, joga as coisas lá, tá em live, mas eu vou estar regulando isso aí direitinho, para fazer só durante o dia, pelo menos por um período, tá bom, e vou passar a fazer alguns vlogs, por exemplo, eu só tenho que não acostumar com isso ainda, né, porque é diferente, você sair na rua com o celular, eu não tenho esse costume, e vou estar vendo aí, já estou querendo, para já começar a rotina, ir lá na loja gravar, eu comprando lá o tênis, lá não sei, tênisão de 40 real, dividido em 5 vezes, olha isso aí, bom, aqui está o tênisinho, está meio surrado, né, velho, ó, para quem não sabe, eu trabalho com entrega, tá, e esse aqui é o tênis da entrega, e o de outras coisas também, eu sei que eu só tenho ele por enquanto, agora eu vou pegar esse chinelo aqui da Lacoste, original, original, bora lá, cara, eu não sei se eu vou conseguir gravar lá na loja, eu não sei, mas, vamos lá, né, bom, estava gravando aí, você deu para perceber que a imagem mudou, né, o danado travou, câmera travou, e agora que está voltando, vou botar aqui a senha, você não pode ver minha senha, a câmera, não é que eu ia mudar, eu estava gravando aqui a questão do tênis lá, né, olha o filhinho travou, vamos ver se agora funciona, né, pera aí, ó, ele estava mostrando a mensagem ali no topo que a câmera estava renderizando, ó, agora foi, agora foi, ah, pelo menos, é, rapaz, pelo menos isso, para ver se está gravando, atenção, estou gravando, eu me gravando, pera aí, 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 tá errado, vira a câmera, ó, é verdade, já estava me gravando, ó, cara, pronto, estou me gravando, cara, dá até para me gravar com dois, ó, com dois ângulos, aqui e ali, pena que esse celular não vai ser mais meu, eu vou dar ele para minha mãe, a breve eu vou mostrar para vocês aí, cara, eu estou suado, viu, ó, meu amigo, como é a Maria, ó, deixa eu me arrumar, né, deixa eu ver se tem luz aqui, não, olha, ficou mais iluminado, não sei se é essa tela aqui, mas enfim, vou passar aqui um perfumezinho, né, tem que ir para a loja perfumado, sou muito de usar essas coisas não, sou muito de usar essas coisas não, eu acho que esse aqui não, 298, hum, está aqui também não vou usar não, aqui é remédio para o P.O.I., não vou usar não, olha o capilar, aceite capilar, aceito capilar, não, não precisa saber não, ó, chegou outro dia aqui, comunidade Shorts, Shorts, que é do show da comunidade Shorts, é, eu não sei como é que está o áudio, eu não estou mais com o fone, tá, mas olha, aqui é por conta do Shorts que eu publico, aí chegou esse comunicadozinho aí, jogos, beleza, bora lá, ó, 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 caraca, fita velho, não, também não, fita LED, não sei se eu vou levar a fita LED, sabe se eu vou botar a fita LED, tudo isso para comprar o tênis, seria bom levar a fita LED, não, se eu vou levar a fita LED, não, é isso aí, peca 1, peca 2, cara, tá um problema, opa, fica aí velho, a meia, nunca sai igual velho, aqui ó, vocês estão ligados, essa meia aqui, aquela de 3 por 10 reais, ó, e eu modeli, eu não vou mostrar a gaveta aqui também, é, ó, nunca, ó, vou botar biquíni, as vezes também que vão ter aqui, se tiver o par para ela, é tudo aleatório, ó, olha o que vai ter aqui dentro, isso aqui já é da jovem, né, eita, meu Deus, se eu for caso, essa é a maior dificuldade, uma coisa que vocês não sabem, que vocês nunca viram ainda, só que não é meu, é da jovem, eu fiquei tonto, é isso aí, bora lá, agora chegou a hora de comprar o sapato, o tênis, beleza? Bora lá, né fi, redes aí ali, para final de semana, né? Bom, o tênis já ficou de lado, já não vou mais utilizá-lo, nesse momento, capacetezinho aqui no grau, coisa que eu vacilei velho, tô esse tempo todo dentro de casa, ferrujizinho velho, tô esse tempo todo dentro de casa, e a moto, Ah, tá ali, mas eu vou, não, não vou levar fone não, o fone vai me atrapalhar, né, acho que vai atrapalhar, Pera aí, essa é a Broz Coisada, caraca velho, tá muito, essa imagem tá muito aberta, para quem não conhece ainda, eu tenho um canal, um outro canal com o nome Broz Coisada, Porém, eu perdi o, o acesso dele, A meio fugia, né? Alta leite! Pera aí! Olha a bela imagem, logo na saída de casa! Vamos dar um lixo ali! Ó, agora tá indo lá, ó! Vai com o meu sapato! É real! Não sei se você tá lá de curtir o vídeo! Qualquer coisa eu dou 15 pra ele, né? Vê aí! Pessoal, não sei se eu vou ter coragem de gravar lá na loja, velho! Gravar lá na loja é diferente! É bem diferente! Tomara que vocês estejam me ouvindo, né? Andar sem embreagem não é fácil não, velho! Andar sem embreagem não é fácil! Sem embreagem é assim, sem tá usando a embreagem, né? Tá vendo? Lá falando vinho! E aí vai voar! Que cara, que ela puza! Pronto! Eu vou ter que comprar um suporte pra isso aqui, velho! Essa posição não é boa! Olha lá, o meu é todo olhando aí, velho! Não tem nada a ver, não tem nada a ver Parece que ainda não está faltando gasolina Quem é que conhece isso aqui, meu filho? Não disse eu já Epa, a gasolina está acabando Estamos chegando agora aqui na Avenida Joaquin Nelson Via Joaquin Nelson E Diceu né galera, quem conhece Tá ligado E eu vou descer ali no mercado Mercado do Diceu 1 Porque tem 1 e 2 né Não sei se vocês sabem Parece que ninguém quer que pare né velho Ah não, eu vou parar no sinal de novo Bora lá É, se não fosse bom na embreagem É galera, eu tenho que ligar o celular Ali já tem mais pardal Vou gravar só lá na loja agora, viu? Isso aí eu tive que cortar lá o vídeo lá velho Tava, opa Lapada doido Tava chegando ali velho É muito pardal ali, entendeu? Também tem que ficar parando no semáforo e tal Não dá muito certo não Vou ver se não Vê se eu consigo parar ali Espera aí motora, espera aí Vê se eu consigo... Ó a lojinha aqui ó Muita lojinha aqui Comprar numa dessas lojas aqui Parar ali na frente Aqui o carro a compra é R$1,50 Isso aí Parei aqui já no... Ó Que é o mercado do Diceu Pra cá né E agora eu vou ali na lojinha Ver se eu consigo comprar ali o tênis né Eu vou ver se eu consigo gravar também, viu? Porque a coragem tá pouca É meu povo Já tô testando aqui o sapato Mas o bicho tá tudo coisado Meu pé é pequenininho igual o pé de menino É rapaz, ficou perdido Isso aqui é quanto? Quarenta e... Trinta e oito Não acredito não, é trinta e oito A cara grande bruminha Colhou aí? É só pra vô, né? 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 É só pra vô É trinta e oito mesmo Mas trinta e oito mesmo? É trinta e oito mesmo? É trinta e oito mesmo? Deixa eu ver É Meu Deus, meu pé... Deixa eu ver Deixa eu ver Olha meu pé picando desse jeito É galera... O pé é pequeno É feio, o pé ficou no tamanho legal, ó Calçou bem já o primeiro, ó Só decidido Caraca Oi Você tem o outro... O outro pé dele? Não Eu... eu costri... Ó, o TENZ é trinta e oito Acredito não que eu costro trinta e oito, velho Eu não sei porquê, mas o ângulo da câmera tava muito fechado, né? Isso que é bonito, ó Só que como é pra caminhada, talvez ele vá... Ele vá de escola rápida, não sei Tá vendo? E o valor tá legal O valor tá oitenta e... Oitenta e um reais Oitenta e um reais Vou pedir a moça ali pra trazer mais outro ali pra ver Ó A moça trouxe outro aqui Vou segurar só com a mão Tirar o... Cara, esse dele é mais bonito E a regulagem dele é melhor Eita Tá o cadarço pegando meu dedo Sai daí, Felipe Sai daí, rapá Eita Eita Nossa Cuchil Caraca, velho Que tonto Vai ser esse primeiro Ela trouxe essas opções aqui, ó Bonita mesmo, mas esse aqui calçou muito bem, ó Não sei se que é mesmo Tem esse outro pretinho aqui Top, velho Isso aí, bora ver as meias agora, né? Eu sei que meu pé é pequeno, mas esse aqui também tá demais É, aqui que é a soquetezinha que chama, né? Tem uns tamanhos, né? Acho que combina mais uma pretinha ou uma branca? Acho que a branca fica muito divisada, né? Acho que é A pretinha fica melhor, né? Azulzinho É, velho É, velho Não gosto muito de... Coisa colorida, não Mas vai ser o pretinho mesmo Esse tamanho mesmo Agora, esse aqui é até o quarenta Até o quarenta Por que elas esticam? Elas esticam, exatamente Opa Agora me perdi de onde foi que eu tirei Que é daqui Mas rapaz Era o Benedito É, porque ele não tem a... Meio de... Bom, meu povo Só pra concluir Tênis comprado, né? Deixa eu tirar aqui a sacola Tirado a sacola E sim, eu já vou sair calçado, tá? Pra mostrar que realmente deu certo Ó Tênis legal Calçou legal Amei, eu boto logo Não, amei eu não boto logo não Vou botar o... Só o tênis, né? Chegar em casa, eu já vou fazer aquela caminhadazinha top Bora, Felipe É porque eu tenho que regular o... O cadastro ali atrás Mas olha que top, velho Curti demais Curti, viu? É isso aí Bora pra segunda... Segundo outro lado, lado esquerdo Calçar também Deixa eu colocar aqui um pouquinho Pra poder já... Ficar mais fácil de... De calçar, né? Galera, eu sei que o áudio tá baixo aí, mas... Eu não trouxe o fone, velho Bora, rapá Bora, rapá Bora, rapá É isso aí, galera Tô calçado Agora eu vou botar uma chinelinha ali Chinelinha ali Aqui E partiu, né? Ó Tênis comprado É? Pegar ali a motoca Acabou botou um papel ali, ó Baila Vou dar R$2 pra ele, mas eu quero R$1 de volta Oxe, xe 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 Quero R$1 de volta Eu não vou dar R$2 não Epa, uma música Você tem R$1? Valeu Pronto Apaguei o cara Peguei o meu troco Bora lá No calçado, velho É isso aí Bom, é isso aí Eu não consegui gravar tudo, velho Tava ruim, o sol muito quente aqui Sabe como é que é, né? E pra quem achou que eu não vim calçado Eu vim calçado, viu? Tá aqui, vim calçado Ai, meu Deus, cadê a chave? Agora só tem uma coisa a fazer Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Eu consigo voar Oxe, rapaz Alguns momentos depois Eita, galera Eu joguei com muita força Tá uma aqui Tá uma aqui A outra Bora, bora Que daí serviu, viu? Bichinho Tanto Tanto que já sofreu Tchau Tchau Rapaz É o que, menino? Olha a galera Ai, ai É isso aí, meu povo É... Espero que tenha gostado desse tipo de conteúdo Pra tá fazendo o possível Pra tá criando outros aí, tá? Não inscrito ainda Inscrito ainda Inscreva-se no canal Aqui, muito obrigado ao moço que me atendeu lá na loja, tá? Amarinho Roche Amarinho Roche Amarinho Roche Lá no Diceu Lá no mercado de Diceu 1 Quem não conhece vai lá que tem muita opção Beleza? Cansei Isso quer dizer que eu preciso das carreiras, né? O tênis já tá aqui Ai... e depois eu vou... Eu tô olhando pra tela, velho Tem que olhar pra câmera Depois eu vou ter que fazer outros vídeos Vou fazer outros vídeos complementando isso aqui Beleza? Agora deu o show Me... Recupor... As forças... Não... Agora não Por que eu tenho que me reeducar Tá feio, velho? Tenho que me reeducar Alimentalmente Não sei se é essa a palavra mesmo Galera Brincadeiras da parte Espero que tenham curtido esse tipo de vídeo Valeu, obrigado a todos Se não for inscrito aí, se inscreva Tá bom? Valeu, valeu Um abraço pra você Falou Tchau